E aí, vamos pro galho! Olha, a gente tá numa rave, né? É, é! Não dá pra ver direito! Vamos lá, Jona! Aqui não tem ninguém! Me filma! Me filma! Vamos lá, Jona! E aí É uma figura ali! É uma figura da Estão ali, é uma figura da Estão! E aí, gente! Eu vou ficar lá, Deus! Porque eu vou ficar lá, Deus! E aí, você pode ir para o meu time! Eu vou ficar lá para o seu braço! E aí, você pode ir para o meu time! Depois do que o meu time de eu voo, eu vou ficar lá para o seu braço! Eu vou ficar lá, Deus apoiado! Abre tudo! Abre parada! Filma, filma! A da da mata! A queixa! A queixa! Don't want no choice, dick man! Don't want no short dick man! Don't want no short dick man! Don't want no short dick man! Look at that! Look at that!